Link céu, concertos e acessórios celulares, rede social na descrição. Aquilo lá só é gravado mesmo. Deixa eu pegar o garoto pra fazer de microfone e tira. Como é que foi participar? Como é que foi participar lá? Fazer que ela gravava uma parada. Ah, cara, foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. Eu amei demais. Aquilo tudo ali é sinistro, né? Porque lá nos bastidores, tipo assim, é ossada que um já quer passar o outro. Agora é puto. Aí depois, uma coisa que eu aprendi assim, você viva a experiência, viva aquela experiência. Então, enquanto todo mundo tava naquela tensão de não, ai, não sei o que, eu tenho que passar fulano. E eu tava lá, mal, ó lá, comendo tudo que tinha pela frente. Menino que tinha parte lá, né, das coisas da mesa de comer, que tinha só da gente. Aí era tão lindo assim. As participantes, escrito assim. Aí a diretora, pode sentar, Mayara. Ela sentava, comia o que eu queria, que era rodício. Aí, gente, foi muito lindo. E mais lindo era quando eu entrei lá no camarim, que eu fui com uma roupa que não era que eu ia usar, que eu não gostei muito, mas... Quando chegou lá, ela... Ai, Mayara, não tenho tua roupa. Quando ela olhou, ela falou... Tá escrito o que ali no cabide, Mayara? Ah, minha roupa! Fizeram a roupa só pra mim, cara. Que isso, que top, né, cara? Fizeram roupa só pra mim. Pra tu ver, na semifinal, eu usei um sapato daquele tal de filme de O Homem do Sapato Branco. Era o sapato do filme, pô. Caraca, que topo. Queria botar na bolsa, eu queria. Eu chorei, falei, diretor, deixa eu levar esse sapato, deixa eu levar. Eu só levei a cinta, né? A cinta, que era do estrangeiro, tá lá em casa até hoje. Lava-dia no Comfort. Não, Comfort. Vamos armar. Patrocina aí, Comfort. Tava lava-dia no Comfort, mas tá lá, querida lá. Que foi a única coisa que eu levei, porque eu queria levar o sapato, porque o sapato era lindo. Cara, deve ter sido muito legal conhecer o Gugu. É mesmo, né? Você tava até falando um pouquinho da experiência que você teve, que vocês brincavam muito, né? Ah, cara, eu vou te falar. Aí cheguei lá, dor de barriga aqui só, né? Vários Emozec, que é pra dor de barriga, pra quem não conhece, Emozec. Menina, aí o diretor, agora o Gugu vai chegar, vai escolher uma pessoa aqui, para ir direto e levar o palco. Aí o diretor, é ela, é o Gugu. Mano, oi! Aí ele veio em mim, fez várias perguntas, aí eu, ai, Gugu, já... fogo na nossa cabeça, pintinho amarelinho, né? Nostalgia. Eu pinti, cara, nostalgia, aaaah! Já se imagina na banheira. Já se imagina na banheira. É, me imagina na banheira, cantando pintinho amarelinho. Ai, cara, aquele momento ali nunca sai da cabeça. Parece que eu vivi, foi ontem, porque cada dia a gente vê... Ai, dois anos passou. Praticamente dois anos. Muito rápido. Eu acho que fez dois anos da morte do Gugu, um ano. É, dia 5 de dezembro. Foi dois anos, não foi? Foi em 2019 que ele morreu? Em 2019. Gente, então, passou muito rápido, muito rápido. Quando ele faleceu, eu não acreditei. A gente não queria acreditar, entendeu? Era meu sonho estar ali naquele programa. Aí, do nada, o Gugu morre. Aí, tipo assim, era a semifinal, a notícia que ele já tinha morrido. O programa tava rolando ainda, né? Tava rolando o programa. Então, pra mim, não foi aquela emoção quando tava ali, que eu falei, Gugu, vou levar teu terno, vou levar umas brusas do camelôto pra tu. Entendeu? Porque quando eu vim pro Rio de Janeiro, quando eu fui eliminada, aí vim, não deu tempo de ir no camelôto, porque é uma nostalgia que solta. Tava muito corrido aqui no Rio. Aí, eu voltei e não levei a blusa dele, terno, que ele tanto queria. E, cara, aquilo ali acabou comigo. Eu assistia a semifinal, não assistia com aquela emoção igual eu assistia, assim, de tô ali. Pra mim, não teve mais graça não ter ele ali. Então, pra mim, foi meio assim, eu não queria. Eu trocava tudo pra ter ele ali de volta. Eu trocava tudo. Tudo, 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 tudo. Não tinha prêmio, não tinha 300 mil ali que trazia ele de volta. Se pudesse cancelar tudo. Gente, ó, não tem prêmio, mas traz o Gugu, eu queria. Porque, cara, ele era muito especial. Ele era da hora. Ele é conhecido como, ele é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. E no bastidores, ele é isso mesmo? Porque pra ter uma ligação dessa que você falou aí, ele deveria ser muito... Um cara muito especial. Muito especial nos bastidores, né? Ele é uma pessoa especial e ele falava assim, lá nos bastidores, assim, eu sinto que esse programa é único. Ele falava isso. Caraca, que doideira. Aí ninguém entendia, né? Aí todo mundo, como assim? Ele falava que ele sentia que aquele programa ali era único. Era especial, que era tipo assim, esse programa aqui é único. E depois a gente foi entender o que era único. Cara, foi muito triste. Muito, muito triste. Como é que foi o processo pra tu participar? Ah, o processo foi ardido. Foi ardido. Aí me inscrevi, aí você vai mandando os vídeos, aí depois eles mandam você pra São Paulo pra uma seleção. Aí tem a mulher lá que vê o seu tom de voz, aí tu vai passando... E quando você chega nos caras, que é igual vocês assim, com a câmera na tua cara, aí eles falam, seu nome é qual? Mayara. Você faz o quê? Camelô. E aí, canta pra gente. Finge que tem 100 jurados na tua frente. Pelo sangue de Jesus. Na hora eu comecei a tossir. É o diretor! É a tua água, diretor! Me engasguei. Peguei a água do diretor, assim, enfiei ele pela gola dentro, ele olhava assim pra minha cara. Como assim, minha gente? Eu me engasguei. Aí tá. Aí ele canta. Cara, parece que foi Deus. Parece não, foi Deus. Eu vi tudo luz. Era luz. Eu não vi os caras, filho. Eu vi a luz, parece que eu via 100 pessoas lá em cima. E eu começava. E a boba fui eu que quis acreditar que era amor. Você não mereceu, mas o meu coração se entregou. Aí eles olhavam assim, mas eles não podem rir. E tal, olha pra você, eles têm que ficar sério, né? Pra você. Aí ele canta mais uma. Aí eu cantei, é... Aí cantei Dona de Minha, cantei Autoral, acabou que eu cantei umas seis. Podia cantar duas, eu cantei seis. Eu cantei seis, ainda falei que eu tava com fome, que eu vim do Rio de Janeiro oito horas de viagem, que a coxinha lá era dez contos, que eu tava com fome. Aí o pessoal da direção, minha gente, tu tá passando mal? Segura ela, ela vai cair. Eu falei, vou cair. Não, só tô com fome. Aí eles falaram assim, boa sorte, gente, deseja boa sorte, seja o que Deus quiser. Aí eu bati a porta, quando eu abri, eu falei, eu tô com fome de verdade. E vocês não vão se arrepender não, me chama pra esse programa. Aí fechei a porta. Aí eu tava descendo as escadas, veio uma morena, parecia Ivete Sangano, atrás de mim. Aí eu, gente, Ivete, Ivete! Aí ela, mãe, vai lá embaixo, escolhe o que você quiser comer, que eu vou pagar o seu almoço. Eu, opa. Aí ela, depois você sobe aqui pra gente poder conversar. Filhão, quando ela falou que ia pagar meu almoço, eu botei tudo no prato. Eu desci já, Magno! O Magno tava comigo lá, na oração, na oração. Aí ele, porque todo mundo fazia, fazia o procedimento lá do teste e já ia embora. E eu, ela pediu pra ficar. Aí o Magno, ué, a gente vai embora? Eu falei, embora? Ela pagou o meu almoço. Aí ele, ô, serrote! Essa garota, você arrote! Aí fui lá, botei escargot com o molho, não sei o que, e comi, comi, comi. Depois fui lá, ela vem aqui conversar comigo. Aí ele, eu vou pra uma sala onde eles falavam assim, se você ganhar 300 mil, o que você faz? Aí eu falei, que ajudaria na cirurgia do Magno, que ajudaria na cirurgia do meu sobrinho, que reformaria a minha casa, por causa da estelha que tava caindo em cima da cabeça. Aí comecei a falar, com os tijolos. Aí comecei a falar, 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 e depois ela, tira, qual música você gostaria de cantar? Aí eu falei as músicas que eu gostaria de cantar, e falou assim, boa sorte. Aí o Magno ficava, Mayara, eu sinto que isso já é seu. Eu sinto que essa vaga já é sua. Eu falei, será? Caraca, maneiro. Aí eu vim. Nisso que eu vim, tava ele e Cristiano na rua, assim, vindo pela Rio São Paulo. Aí o Cristiano, ó, eu vou pagar aqui o rodízio de churrasco. Eu vou pagar, cem conto. Eu vou pagar, eu opa, porque eu sinto que essa vaga já é sua. Eu falei, é minha. Aí eu pegando, botando carne com sushi, tudo misturado. Né, primeira vez que eu comia bem no rodízio de cem conto, pô, eu, pegava os palitos, tacava no churrasco achando que era o sushi, era uma favorita que só fazia assim no trato. Mas, né, todo mundo me olhava assim, aí eu tudo mesmo prato, Mayara, não, pelo amor de Deus, pega esse pratinho, você joga o prato pra lá, e pega outro limpinho, né, e faz o seu novo rodízio. Aí eu fico, mi, até cagar. Fico com uma dor de barriga até em casa. Aí tá, aí chegando em casa, aí a, a, a Mila falava comigo, que era uma das produtoras de lá, falava, aí eu falava, Mila, e aí? Ela, aguarda, Mayara, agora você tem 15 dias pra saber a resposta. E eu ficava com uma dor de barriga, uma dor de barriga. Tensão, né? Aí, pra muitos, muitos não acreditam, quando você pede a Deus com fé, eu acreditei. Eu pedi, fui na igreja pedir a Deus com fé. Aí o pastor, o que que você quer, minha filha? Eu falei, pastor, eu quero ser rica, pastor. Eu quero ser rica. Eu falei assim mesmo, juro por Deus. Pastor, eu quero ser rica, eu quero ser milionária, pastor. E eu quero entrar no programa aí, pastor, que eu tô. Aí ele, então você ora com fé, você faz o seu propósito com fé, sem caô nenhum. Aí fiz o meu propósito, ele, Deus está na frente. Falei, Deus está no barco. Aí ali, queimou três telefones. Eu falei, meu Deus, três telefones? Fiquei com o craco de Alcatel, quatro polegadas. Tudo travando. Eu falava com a Camila por ali, Oi, Mila. Oi, Maia. O bagulho travava. Caramba. Aí fui na igreja de novo, aí passou 15 dias, passou uma mernada de me ligarem pra falar se eu passei ou não. Aí eu peguei, liguei, Magno, independente de tudo, né? Pelo menos eu vivi uma experiência, eu estava lá, e é isso, Magno. Oremos, estive ali, pô. Porque você senta ali, né? Os outros já falam, eu fiz how you, aí eu fiz the voice, aí eu fiz não sei o quê. Só te inscrever. Você fica tensa, porque, tipo, se eu não fiz foi nada. Aí quando eu vejo a menina, listen, o som do rimar, oi, oi, irmã, oi, peraí que eu vou entrar no carro, me dá meu cachorro quente que eu estou indo embora. Falei, o que eu estou fazendo aqui, minha gente? Na funkeira, dessa, falei, não vai ter espaço pra mim aqui. Mas eu tive minha fé, pastoagem, tua fé já é. Passou um mês, ninguém me ligou, aí eu liguei pro Magno, falei, Magno, infelizmente, deu ruim pra nós, mas é isso. Pelo menos a gente comeu um rodinho de cem reais. É, comi, mô. Comeu um rodinho de cem conto, fomos pra São Paulo, tive experiência, peguei, eu conheci aquela mulher, cara, que dubla as visões da Waving, pô. Aí ela cantou comigo, razões do Waving, tinha até o vídeo, pô, mas o meu telefone queimou, eu perdi o vídeo. Cara, dubladora da revisão da Waving, aí eu dublava assim, você quer ver o futuro? Eu dublava. Aí, né, menino, aí vim, vim na fé, aí eu falei, Magno, será? Aí eu tenho certeza, eu já te vejo lá. Aí fui na igreja de novo, falei, Deus, e aquele propósito, Senhor? Nunca deve ter um crente. Meu Deus, que é isso, Senhor? que eu quero ser rica, ter uma moção, morar no Joar, e entrar pra esse programa. Aí eu fiz o propósito, escrevi grandão, entrar para o canto é comigo. Aí meu outro telefone queimou, apagou, lá dentro da igreja. Nossa, O bagulho foi ó, tava regada no peso, sal grosso era porco. Garota, eu vou te falar legal. Aí fui pra casa, disso que eu fui pra casa, eu tirei a bateria, botei a bateria, tirei a bateria, botei, botei. Aí eu falei, já tô cagada mesmo? Aí mandei mensagem, Oi Mila, tudo bem? Aí ela, Oi ma, tudo bem? Eu falei, tudo bem? Aí Mila, passou o mês, Mila? Aí ela, parabéns, poucos estão na estreia, e você está na estreia? Não canta comigo, eu chorava. Aí a minha vizinha, o que foi? O que foi? Quem morreu? Ninguém morreu, ninguém morreu. Passei por canta comigo, ela, ai Maiara, que lindo, e meu pai, que meu pai já participou de uma fase do Ídolos, lá atrás, quando era Ídolos Tim, e eu tomei um nãozão, e eu fiquei mal na época, que a gente ficou numa fila em Copacabana, aí meu pai fez um funk lá do Melecão, ele que passou no Rodrigo Faro, tem que ver o pessoal da lanchonete que eu trabalhava, ver o Tim, tem que ver o Tim, tem que ver o Tim, meu pai ficou estourado na época, aí eu, mas quando eu fiz essa audição, no canta comigo, eu não quis falar pra ele, porque eu já tinha tomado lá atrás, e ele que ficou comigo, sempre me apoiou desde o início, então eu falei, não vou falar nada pro meu pai, pra ele não também criar muita expectativa e tal, filho, eu fiz questão, papai, tem negócio pra te falar, papai, lembra lá no Ídolos, que antes foi que eu tomei um nãozão, então eu tô no programa do Gugu, porra, caramba, sim, me chamaram, minha filha, eu vou fazer pipoca com o pé de galinha pra ter, não é, já virou, eu vou fazer pipoca com o pé de galinha pra te assistir, eu falei, ai pai, não acredito, mas eu só levei fé mesmo, aí eu falei, Deus, tu é sinistro, a oração valeu a pena, porque eu vou te falar, eu só levei fé quando chegou o e-mail da Record, pro meu e-mail, escrito Record TV, minhas passagens, aéreas, meu hotel, chique pra caraca, aí fui na fé, eu, eu, Margui, não tem negócio de falar, não passei, ele, pô, Margui, mentira, aí eu passei, aí ele, caraca, eu sabia, eu sabia, eu sabia, minha ex-patroela do cabelódromo, ela me apoiava pra caramba, até hoje ela me apoia, aí eu, eu passei, ela, mentira, Margui, mentira, mentira, em nome de Jesus, Deus é fiel, eu falei, opa, Deus é fiel, aí foi, aí fui, cara, experiência, aí entrei no avião toda cagada, né, porque eu não tá de avião, é ruim, né, amiga, aí entrei no avião, quando eu cheguei, tu acha ruim? Eu, eu fico com medo, eu não acho, pra mim é igual tá aqui, é tipo, é ruim na hora de subir e descer, mas na hora de tá, eu fico de boa, parece que tá parada, atenção, tipo assim, depende, a turbulência que foi o osso no meio do caminho, eu peguei também, vindo de Tocantins, Deus que me livre, aquele, du, 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 e motor, teco, 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 eu tenho uma vida, eu vou te falar, e o avião fazendo teco teco, eu falei, Deus me livre, meu Deus, quando eu desci, aí veio o cara com o negócio da Record, uma, senhora Mayara, eu, opa, senhora, casei no Sabinha? Eu, senhora? Ai, senhora Mayara, que entra ali, aí a van escrito Record TV, aí eu falei, calma, agora eu tô levando fé, viado, aí, veio todo mundo, todo mundo que participou, veio, entrou na van, quando eu olhei o hotel, uma hotelzão, café da manhã, regado, aí eles montavam dinheiro pra gente almoçar, pra jantar, eu vou te falar, brabo, 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 estadia, nota 10, almoço, almoço, carro pra onde a gente quisesse ir, e o hotel era em frente, o shopping, entendeu? Então a gente saía, só que a gente não tinha vida, porque, pegava, parava, aí, vamos ensaiar, não sei o que, aí todo mundo ficava nos seus quartos, aí escuta só o babado, aí eu fiquei no quarto, foi com o Carol, a Carol que era do trio terapia, que eles foram pra final, brabo, do trio terapia, Carol, Carol passou, foi mal comigo naquele quarto, ela passou mal, aí eu cheguei cansada, ela tava cansadona, aí eu já cheguei logo, abriu a porta do quarto, do hotel, aí ela, eu já entrei com a, aí eu peguei a cama de casal de baixo, deixei em cima pra ela, beliche, filho, ela já, opa, já me esparra bem toda na cama de baixo, aí a Carol, aí já foi pra cima, aí do nada, ela, amiga, tô com uma dor na coluna, tô com uma dor na coluna, aí, amiga, tem canela de velha aqui, tá? Carol, eu ando muito de trem, né gente, eu já guardo as canela de velha, falei, mas, Carol, tadiana, Carol, passou mal comigo, aí o Carol, tem canela de velha aqui, ela achou que eu ia falar, desce aqui, amiga, vem, aí eu, tem canela de velha aqui, aí depois eu, deita do meu lado, eu, 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 no segundo, ela pediu pra sair, eu vou pro quarto do lado, não aguento mais a manhã, aí ela, amiga, você vai ficar triste, se você ficar aqui sozinha, eu falei, eu não, vai, quando eu trai ela, aí amiga, me deu a chave, eu fiz até rave no quarto, a Carol, ela canta muito, Carol, ela, e eles se conheceram lá mesmo, ou é, que eles se conheceram lá não, eles se conheceram pouco antes da, da, eu acho que sim, eu acho que sim, Jonadab e o outro não lembro, Jonadab e o Victor, é, o Jonadab era até, ele ia tanto, era do gênero gospel e tudo, canta demais, aquele moleque, ele é monstro, que voz, Victor, eles foram os campeões, né, o, não, não chegou, quem foi, foi o Françon, foi pra final, quem ganhou foi o Françon, porque Negão canta muito, e ele, mandou uma ecotecção, e Arno Ode do Mundo, né, ele humilha, que a música, eu acho que a tradução da música, era da fome no mundo, acabou com a gente, papo reto, aí, mano, fome no mundo, barulhar, eu falei, opa, cara, mas o, vou doar um quilo aqui, tirapia, eu achei que o tirapia, a música de doação, o cara bate, vou doar um quilo aqui também, vou doar uma cesta básica, pô, caraca, é que eles dividem, tanto a semifinal, quanto a final, em várias partes, joga no YouTube ali, que a gente fica meio perdido, confunde quem ganhou, eu pensei que o tirapia tinha, não, tirapia foi, bateu, foi teste a teste, eu achei que o tirapia ganhava real, mas o Fransom em si, a história de vida do Fransom também, porque não tem como, gente, em reality show, a pessoa pode cantar muito, mas a história de vida também, influencia muito, agrega muito, por mais que a pessoa canta muito, vai falar da história de vida, aí vai ver o outro e canta, vai ver o outro e canta, e precisa também, você vai votar em quem? Verdade. Não tem como. O pessoal se identifica. O sistema lá, era o pessoal levantar, no caso, votar. Sim, aí levantava, a Carol é braba, a Carol canta muito, ela é back and forth, ou da Ludmilla, a Carol. Essa do tirapia. Do tirapia. Oi, tu cantou da perna, com a perna lá também, cara. cantei com a perna lá, cantei, marolei, marolei igual. Aí, cara, tipo assim, eu, eles cortaram, que eu falei que eu fiquei chateada com o Rafael William na época, que eu falei, ai, eu votei você pra você ficar na fazenda, na minha vez, você não levanta. Eu votei você pra caramba, cara, na fazenda, você não levanta na minha vez. Aí, eles me chamaram na produção e gravando. E aí, Mayara, quem você está triste que não levantou pra você? O Rafael William. Eu votei muito pra ele ficar na fazenda, chega na minha vez, ele não levanta, cara. Esculacho. Aí, quando eu voltei na repescagem, ele levantou. Aí, o Gugu, olha quem levantou pra você aí. Foi, foi, eu vi. Rafael William. Ai, papo reto, papo reto aí. Não sei se cortou, que eu falei, ai, graças a Deus, amoleci esse teu coração tão duro que eu falava mesmo. Graças a Deus, amoleci esse teu coração tão duro. Só que eles cortam, né? Tem hora que eu falo muito, então, teve uma hora que eles cortaram, porque senão, eu vou falar mais que o Gugu na época, que o Gugu falava assim, show, Mayara, aí me cortava, entendeu? Show, Mayara. Se deixasse eu falar, aí quando eu vi os artistas que eu mais amei, tipo assim, um Crel, cara, se pera, não tem como, aí eu vi a Pepe, ele é. A gente conhece uma pessoa que é muito fã do Crel. Ele tá vendo, com certeza. Ele tá assistindo, não precisa nem falar quem, ele adora essa música. O Crel, 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 Crel. Ah, então, eu vou falar com o meu amigo Crel, pra ele vir aqui também. Manda o nome de novo, depois eu vou falar com o nome da pessoa, tipo, no off, aí você manda o Crel gravar o vídeo. Ah, vou falar, vou falar com o Crel, não vai vir sim.